Bom dia, senador Paulo Paim, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos e a todas. Bom, eu acho que tem uma questão que me parece bastante evidente em relação ao problema dos votos nulos em branco e as abstenções, que é uma atitude de recusa ao que é oferecido o eleitor. A pessoa que vota nulo, ou que vota em branco, é como se ela dissesse, não, não quero nada disso, eu não acredito em nenhum dos candidatos, nenhum candidato é digno do meu voto. Aquele que se abstém, eu acho que está talvez em uma atitude ainda de maior repúdio ao sistema político, ao sistema eleitoral. É como se dissesse assim, não vou nem perder meu tempo com isso, vou fazer outra coisa, vou viajar, se precisar viajo, justifico, se precisar pago aquela multinha barata depois. Mas o fato é que foram citados aqui, e eu não vou repetir os números, vários índices que mostram que o número de votos nulos em branco e as abstenções já é alto no Brasil. Esses índices têm crescido a cada eleição. A gente viu agora, recentemente, dias atrás, essa última pesquisa Datafolha, em todos os cenários, sem o Lula, o número de votos nulos em branco fica em primeiro lugar. Então, de fato, tem um problema a ser discutido. E me parece que a grande pergunta a fazer é por que acontece isso. O que leva tanta gente a desacreditar na política e a duvidar da validade do voto? É um tema muito complexo. Eu não tenho a menor pretensão de dar respostas conclusivas, nem mesmo de aprofundar tanto a ser questão, mas a minha impressão inicial é que há, primeiro, um problema que está ligado ao comportamento dos políticos, ou da grande maioria dos políticos, e das instituições de Estado. Eu não quero aqui repetir um pensamento moralista de dizer que os políticos fazem tudo errado e sempre fizeram tudo errado. Pelo contrário, eu acho que se a gente pegar esse período da ditadura militar para cá, a gente vai ver que os políticos foram uma parte importante numa obra que precisa, em muitos aspectos, ser reconhecida. Quer dizer, os políticos fizeram a Constituição de 1988, que é uma Constituição interessante, com vários aspectos... Fui constituinte. Inclusive, o senador Paim foi constituinte, que é uma Constituição que junta a questão da defesa das liberdades com a busca de justiça social, com o veto à discriminação de gênero, de raça, de etnia, de credo, de sexo. Tudo isso dentro de ordenamento de respeito a uma economia de mercado, de respeito às regras próprias de uma economia de mercado. É evidente que muita coisa que está na Constituição é projeto, não é realidade. Na prática, nem tudo está tão bem quanto a gente gostaria. Mas o fato é que foi um caminho importante. A ditadura entregou um país com hiperinflação e, no período democrático, as lideranças políticas e os sucessivos governos foram capazes de resolver um problema que, durante um tempo, chegou a ser visto como algo insanável, como se a gente, para sempre, tivesse que ser um país com uma inflação absolutamente descontrolada. Mais recentemente, embora de forma modesta, a gente percebeu avanços na redução das desigualdades sociais, em um país que está entre os campeões mundiais em concentração de renda. Então, quer dizer, tem uma obra importante. Agora, evidentemente, também, ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer essas conquistas e buscar alguma dimensão histórica, por que a gente está discutindo aqui, eu vejo que o sistema político se deformou, se enclausurou, passou a ter como principal objetivo alimentar a si próprio. Quer dizer, nós temos um sistema político que foi meio que capturado pela corrupção. Quer dizer, não é à toa que a grande maioria das pessoas hoje tem como maior preocupação, e isso é algo novo na história do Brasil, tem como maior preocupação o problema da corrupção. Porque, de fato, se tornou um problema bastante visível e com efeitos muito danosos para toda a sociedade. Agora, o aspecto que me parece mais relevante é que a gente tem, de um lado, uma sociedade vibrante, que se modernizou muito nos últimos tempos, e um sistema político oligárquico, atrasado. A gente vê, por exemplo, no caso aqui do Congresso, um Congresso em que as mulheres, que são a maioria da população, têm apenas 10% das cadeiras. Quer dizer, há um total descompasso entre o Brasil real e o Brasil representado aqui no Parlamento por uma série de questões, a forma que as eleições são financiadas, a falta de democracia dentro dos partidos, as possibilidades que o sistema político oferece, muito maiores, para candidatos ricos e para candidatos corruptos, que muitas vezes no Brasil as duas coisas andam juntas, os candidatos com mais dinheiro são também os que mais roubam. Então, você tem essa distância grande entre o Estado, entre o sistema político e o povo e a população. E reduzir essa distância me parece uma questão fundamental para enfrentar um dos sintomas disso, que é o aumento de votos nulos, de votos em branco, do voto de protesto. Agora, eu gostaria de trazer para esse debate um outro problema que me parece tão importante quanto esse do voto nulo, do voto em branco, que é o seguinte, da ditadura, desde 1985, fim da ditadura militar, até muito recentemente, praticamente todas as forças políticas tinham um compromisso mínimo com aqueles princípios que a gente pode considerar os princípios básicos de uma democracia representativa, liberdade de expressão, liberdade de organização e também com o projeto de inclusão social que está na Constituição Federal. A gente viu ali em 2015, 2016, na onda de protestos contra o governo Dilma Rousseff, a gente viu pela primeira vez, desde a ditadura militar, manifestações públicas em favor de uma intervenção militar. É verdade que eram manifestações restritas a uma minoria, mas o fato é que essas manifestações cresceram em dimensão, tanto nas ruas quanto na internet, continuam sendo coisas restritas à uma minoria, mas algo que, no meu modo de entender, é muito grave, porque não há intervenção dentro do quadro constitucional. Isso significa defender publicamente a ruptura democrática. Isso se passa num contexto em que, globalmente, e não apenas no Brasil, cai o apoio à democracia. Quer dizer, essa insatisfação com a democracia, que muitos chamam de democracia liberal, democracia representativa, não é uma exclusividade brasileira. Em vários países do mundo tem esse problema. Então, vou citar alguns dados aqui. Por exemplo, pesquisa Latino Barâmetro, divulgada em outubro de 2017. Em 2010, 61% dos latino-americanos disseram que a democracia é a melhor forma de governo. Em 2017, quer dizer, sete anos depois, o que era 61% se transformou numa maioria apertada de 53%. Isso na América Latina. Essa pesquisa envolveu 20 mil entrevistas, foi feita em 18 países e dois ficaram na lanterna, que são os países com os mais baixos índices de apoio à democracia na região latino-americana. E que países são esses? O México, 38%, é o país latino-americano, de acordo com essa pesquisa, com mais baixo grau de apoio à democracia. Depois vem o Brasil, com 43%. Tem um outro levantamento mais amplo, porque envolveu nações dos cinco continentes, foi realizado em 38 países e foi divulgado na mesma época, quer dizer, em outubro de 2017, que, de um lado, nos traz algum conforto. Essa pesquisa é do Pew Research Center. Foram entrevistadas quase 42 mil pessoas e esse trabalho demonstrou que, de maneira geral, a democracia mantém forte apoio social, principalmente nas nações desenvolvidas, que também são as nações que têm níveis educacionais mais elevados. Mas, por outro lado, ela traz uma nota preocupante por demonstrar que cresce, inclusive nos países mais desenvolvidos, o apoio a práticas e a formas não democráticas de pensamento. E, por exemplo, para 49% dos respondentes dessa pesquisa, os governos funcionam melhor quando as grandes decisões são tomadas por especialistas, não por representantes eleitos. dizem, ah, beleza, não vamos eleger mais ninguém, vamos botar quem entende do assunto. Como se assuntos no campo das políticas públicas fossem coisas apenas de se resolver com a técnica. Especialistas na mesma área têm, muitas vezes, opiniões diferentes. Então, o fato é que a gente tem um problema global e tem um problema brasileiro. O problema brasileiro me assusta, por exemplo, e eu acho um péssimo sinal que os militares da ativa, incluindo o próprio comandante do Exército, têm voltado a fazer declarações políticas, algo que é proibido pela Constituição e pela legislação. Se tivéssemos um presidente forte, naqueles tweets que o general Vilas Boas fez, ele já teria sido imediatamente demitido, porque não pode, está claro que não pode. Mas o presidente é fraco, nós estamos num sistema político em crise, país fragmentado. E aí os inimigos da democracia encontraram aqui no Congresso Nacional um porta-voz para amplificar um apelo que parecia condenado ao passado. Um parlamentar, até então, visto como absolutamente irrelevante, que muito pouca gente levava a sério, de ideário claramente antidemocrático e que se transformou para muitas pessoas em símbolo da luta contra a corrupção e de promessa de ordem e segurança. Uma nação que a gente vê que está maltratada por vários problemas, inclusive pela instabilidade política, pela violência, etc. Então, começa a se deusar esse, entre aspas, mito, cuja ascensão ao poder representaria simplesmente o fim do projeto democrático. Para mim é muito difícil dizer o que é pior. Se é o desinteresse pelo sistema político e pelas eleições, levando a aumento de abstenções, de votos nulos e votos em branco, etc., ou se é o crescimento dessa visão autoritária, que a gente sabe que acabou com o Donald Trump nos Estados Unidos. Aquele fenômeno que muitos chamam de populismo hiperconservador, populismo de extrema direita, etc. Então, nós temos muitas tarefas importantes a cuidar. Eu queria, se tiver tempo, fazer uma rápida observação sobre o que disse o ex-ministro Eugênio Aragão. Eu não concordo com a demonização dos políticos, mas eu também não concordo com a demonização da mídia. Em muitos aspectos, o crescimento do pensamento autoritário está relacionado com a intolerância que existe no campo democrático. Políticos e mídia sofreram com a ditadura. Quer dizer, o jornalismo foi extremamente sacrificado durante o período militar. Então, é evidente que há muita coisa a ser criticada na mídia e também a mídia não é uma coisa só. Há muitas diferenças. Tem veículos que, de fato, pecam, seja por negar pluralidade ou seja por manipular. Mas eu acho que a gente não pode demonizar a mídia e nem atribuir à mídia um poder que ela não tem. Não me parece razoável imaginar que a intolerância que existe no Brasil, a polarização que existe no Brasil, o radicalismo político é produto de uma ação midiática. É algo muito mais complexo. É evidente que tem alguma contribuição da mídia aí, mas é algo bem mais complexo. Eu acho que todos nós, jornalistas, políticos, profissionais das mais diversas áreas, advogados, tem muitos aqui, trabalhadores, todos nós temos um papel a fazer na salvaguarda da democracia. Um encontro como esse aqui da iniciativa do senador Paulo Paim é uma oportunidade, nos coloca juntos e nos dando a dimensão das prioridades, porque muitas vezes forças políticas de pensamento e atitudes semelhantes brigam muito na disputa do poder, embora sejam muito mais parecidas do que elas próprias imagino. Mas o fato é que nós temos aí o desafio da defesa da democracia. Eu queria concluir com o ensinamento de um grande poeta americano, o Walt Whitman, e ele dizia que jamais seria possível escrever a história da democracia, porque democracia, por definição, é um projeto inacabado, é um projeto incompleto, sempre depende de aprimoramentos. Portanto, é uma história que nunca chega ao fim. E eu acho que é exatamente essa situação que a gente vive aqui. A gente tem uma democracia que vive um momento crucial, que tem vários desafios a superar em várias áreas, e não podemos deixar essa história acabar. A democracia é uma planta frágil, que requer cuidados permanentes. E aqueles que fazem restrições ao sistema político brasileiro, o sistema que necessita mesmo de mudanças radicais, nessas contribuições aí dos telespectadores, eu vejo aí muitas ideias que eu, por exemplo, aprecio. Eu defendo o voto facultativo, acho que o voto avulso poderia trazer novas opções para os eleitores, acho uma ideia interessante. Mas o fato é que as pessoas que têm essa atitude, com toda razão, de crítica à política e ao sistema político, elas podem contribuir para mudar a política se elas participarem mais. Não só votando, mas também fiscalizando e pressionando para aproximar mais e mais a política do mundo das necessidades reais da população. Então, é um conceito até que virou um pouco clichê. A democracia tem sempre muitas falhas e tem sempre muitos problemas a resolver. Mas nenhum problema pode ser maior para a sociedade do que a falta de democracia. Muito obrigado. Muito bem, muito bem, Silvio Costa. Silvio Diapio, mas quero cumprimentar o Congresso em Foco. Independente da posição de cada um, vocês sempre tiveram essa postura que eu elogio. Eu já estive lá no palanque, digamos, onde a gente recebe os troféus, junto com parlamentares das mais variadas matrizes, daria para dizer, ideológica. E isso é bom, porque assim se faz e se constrói a democracia.